O Memorial da Democracia completou, neste mês, cinco anos. Concebido por uma equipe de jornalistas, historiadores, artistas e pesquisadores, o Memorial é uma obra em construção. Seu objetivo? Colocar à disposição de todos os brasileiros conteúdos dinâmicos sobre longa caminhada do Brasil colônia ao século XXI em busca de democracia com justiça social. Veja na reportagem de Jô Miag. Desde o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff, nossa jovem democracia sofre ataques constantes e também são atacados todos os tipos de direitos dos brasileiros. A partir daí, que retrocessos aconteceu? Foram muitos, vamos dar quatro exemplos. A reforma trabalhista, que retira direitos de maneira brutal dos trabalhadores, de maneira vigorosa dos trabalhadores. A terceirização irrestrita, tanto para as atividades meio como para as atividades fim. Isso tanto nas empresas privadas como no Estado. A emenda constitucional 95, que congela os gastos sociais de educação, saúde, seguridade social, por 20 anos é um crime contra os trabalhadores. Um quarto retrocesso, já sobre Bolsonaro, que tem muitos outros. A reforma previdenciária, que dificulta o trabalhador se aposentar e torna ainda mais injusto o sistema previdenciário no Brasil. Outro ataque à democracia é o ativismo político do judiciário, como é o caso da Operação Lava Jato, que a pretexto de combater a corrupção tem interferido e ditado os rumos da política nacional. Mas há uma grande parte do Poder Judiciário, que tem desestabilizado a democracia. Falou-se muito em judicialização da política. Hoje é muito mais do que isso. É a politização do judiciário. É a partidarização do judiciário. A Operação Lava Jato é o exemplo mais cabal. A Operação Lava Jato é um Estado dentro do Estado. É um Estado protofascista. O que é a figura do Deltan Dallagnol, do Sérgio Moro? Não tem nada de um promotor juiz. São militantes políticos de direita. Mas a democracia brasileira não caiu do céu e nem veio da bondade da elite. Foi conquistada com luta, sofrimento, perseguições, torturas e o sangue dos trabalhadores, militantes políticos e estudantes. Isso foi fruto da conquista do povo brasileiro, que, como dizia o Darcy Ribeiro muito bem, o melhor do Brasil é o povo brasileiro. Para contar essa história, que é a da luta e resistência pela democracia no Brasil, foi criado, em setembro de 2015, o Memorial da Democracia. É um museu virtual multimídia, com textos, fotos, vídeos e áudios de 1929 a 2010, informa o jornalista Franklin Martins, que ajudou a criar o memorial. E a ideia dele é recuperar a luta pela democracia do povo brasileiro. Foram feitos cinco módulos. O primeiro módulo, de 1930 a 1945, que é a construção do Estado Nacional, mas sem democracia, que é o período do Getúlio, do Estado Novo, etc. Depois, o segundo módulo, de 1945 a 1964, que é a democracia de massas, onde o povo começa a participar ativamente das eleições, aumenta o número de eleitores de uma forma impressionante, de um processo que vai levar com que o Brasil seja um dos países com maior percentagem de eleitores sobre a sua população no mundo. Isso vai até 1964, depois o período da ditadura e da resistência, da luta contra a ditadura, que vai de 1964 a 1985. Depois, a reconstrução da democracia, de 1985 até 2002. E depois, o período Mais Oportunidades e Mais Democracia, que foi o período final. Na opinião do professor Francisco Fonseca, o Memorial da Democracia é importante para que o brasileiro conheça a história e não cometa os mesmos erros no presente e no futuro. Quem não conhece a história tende a errar no presente e no futuro. E nós estamos verificando muitos elementos de 1964 presentes em 2016. O grande capital, a mídia, o poder judiciário, partícipes do golpe de 1964, partícipes do golpe de 2016. Então, conhecer a história é muitíssimo importante. Mas não apenas conhecer a história, como compreendê-la, que há uma disputa de classes sociais na história, que há uma disputa de interesses na história. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.